Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. João Lourenço nomeia Abel Chivu Kuvuku para o Conselho da República. O presidente vai sair em 2027, pelo menos nos termos da Constituição, é assim. Quando ele vai fazer essas manobras, legalizar o prajá, designar o Abel Chivu Kuvuku como membro do Conselho da República, nunca fez antes, poderia ter até nomeado o Samacuva para esta posição, o Lopo do Nascimento, o Reginaldo Silva, uma outra figura de destaque da sociedade angolana, ou o Gato, ele vai logo buscar o Chivu Kuvuku para criar desconfiança na sociedade à volta do Chivu Kuvuku. Isto é para tentar agitar as águas na FPU e também mostrar que é um político que consegue puxar o Chivu Kuvuku para o seu lado. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria, quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser? Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. O presidente angolano, João Lourenço, nomeou o líder do recém-legalizado partido para já servir Angola, Abel Chivu Kuvuku, como conselheiro da República, por existir uma vacatura, segundo uma nota divulgada na página de Facebook da presidência angolana. Este órgão colegial consultivo do chefe de Estado integra a vice-presidente da República, a presidente da Assembleia Nacional, o procurador-geral da República, os líderes dos partidos políticos com assento parlamentar, a vice-presidente do MPLA e entidades da sociedade civil, como o jornalista Ismael Matheus, recentemente falecido, Abel Chivu Kuvuku, ex-militante da UNITA, maior partido da oposição angolana, e presidente da coligação Casa CE, da qual foi afastado em 2019. Viu o Tribunal Constitucional dar finalmente luz verde ao seu partido para já servir Angola na semana passada, após vários anos de espera. Abel Chivu Kuvuku integra também a Frente Patriótica unida a uma plataforma criada nas eleições gerais de 2022, liderada pela UNITA e coordenada por Adalberto Costa Júnior, coaduvado por Abel Chivu Kuvuku e pelo presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes. Na abertura do ano parlamentar, na quarta-feira o presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola, Adalberto Costa Júnior, considerou que a legalização do Praja Servir Angola teve motivações políticas, alegadamente para desestabilizar a Frente Patriótica unida, garantindo que a plataforma da oposição está estável. O Tribunal Constitucional Angolano anunciou na semana passada a legalização do Praja Servir Angola, uma decisão que pôs fim a um processo que se arrastava desde 2019, ano da apresentação do projeto, que acabou por ser rejeitado em 2020 pelo tribunal, obrigando a esperar quatro anos para a nova tentativa de legalização. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like ou comentário. E subscreva e adira ao canal, se ainda não o fez. Calandula TV. Nós reportamos. Você decide. E subscreva e adira ao canal, se ainda não o fez.